Depois do Brasil, qual é o país que mais escuta o nosso podcast? Letra A, Portugal? Letra B, Estados Unidos? Letra C, França? Ou letra D, Inglaterra? Renan? Portugal. Errado, a resposta correta é Estados Unidos. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Oi, pessoal, vocês é o Dara Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, 5 anos de podcast. Estamos aqui pra celebrar e a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Já que a edição número 250, a gente lança o tema. Vocês perguntam, a gente responde. Vale tudo. Lista de discos, músicas, casa, mata ou fode. De qualquer coisa, criar ordem de classificação dos nossos artistas favoritos. Enfim, as melhores perguntas serão premiadas com as nossas camisetas exclusivas do podcast. Nossa, que louço. Já tem madrinho circulando por aí com suas peitas da hora. Então, prestem atenção. Ao longo do programa, a gente vai presentear algumas das pessoas. Certo? Tenham, meus amigos. Certo. Certíssimo. Antes o quê, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais. Arroba podcast VFCM no Instagram e no Twitter. Engage, comente, dê like, compartilhe. E, além disso, você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você nos escuta. Tem espaço pra deixar comentário? Deixe os comentários positivos, senão a gente vai achar um jeito de deletá-los, se eles forem negativos. Avalie também com notinhas. Dê lá suas cinco estrelinhas. Diga pra gente o que você gosta mais. Só o que você gosta. Se você não gosta de alguma coisa, também não comente. Só coisas boas, ok? E, além disso, você também pode apoiar a gente no padrim.com.br A partir de cinco reais, você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. E você participa do nosso grupo para apoiadores no Telegram. E, além disso, você também assiste as nossas gravações. Hoje estamos com sala cheia, né? Hoje, recorde aqui, ó. Lucas da Sansão, Gabriela Ramos, Tuani Malman, Laura Machado, Beatruzes, Pedro Carvalho, Henrique Almeida, Jefferson Kozeneski, Valmor Viana, Pedro Carvalho, Gabriel Cordeiro, Ian, simplesmente Ian, Gabriel Benevides, Ângelo Brito. Muito obrigado por apoiar a gente nesses cinco anos de podcast. São vocês que mantêm a gente respirando sempre sob a ajuda de aparelhos aqui. Cinco anos é muito tempo. Eu ainda estou descrente dessa... É, se a gente tivesse um filho, esse filho teria cinco anos. Ai, não, criança, nossa idade é muito chato. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Olha, é o seguinte. A gente abriu a caixinha de perguntas para as pessoas, para os nossos apoiadores mandarem lá no Telegram. Mandarem no Instagram. E eu quero começar com uma pergunta que eu achei muito boa, que é do arroba OverBRVH. Ele falou assim, qual membro dos Beatles vocês acham que cada um é mais parecido? Sem repetir. Ah, isso vocês vão ter que votar para mim. Eu fiquei pensando, mas eu não... Eu também. Eu fiquei pensando nessa e eu tenho uma resposta. Eu acho... Eu também tenho uma. Eu acho que a Isa é o John Lennon, porque é a mais carismática. O Nick Silva... Maldato dos filhos. O Nick Silva é o George Harrison, porque ele é da técnica. É mais técnico ali do negócio. Eu sou o Paul McCartney, porque eu sou chefinho mandão. E tento coordenar todas as coisas. E o Renan é o rindo, porque é brincalhão. Porque chegou por último e tem bigode. Pronto, fechou. A definição é excelente. Eu amei, brincalhão. Boa. Não, a minha estava diferente. A minha estava como... O Renan e o Kleber como o... Não, não pode repetir. Não, não. Ele vai falar do plano. Ele vai falar, tá certo. É. Era o Lennon McCartney das pautas aí, que arrasam nas pautas e fazem tudo. Tá. A Isa é o George Harrison, com o seu conhecimento e sua técnica ali. E eu sou o Ringo, que fica ali atrás das coisas, só fazendo, só mantendo o ritmo. Faz sentido. Eu amo, eu amei. A pergunta que eu falei da história é da nossa amiga, a arroba Juladeira Fotografia, que a gente encontra nos eventos, que sempre comenta por aqui. Amiga, amiga, achei íntimo, hein. A gente sempre encontra ela e a gente sempre cita ela por aqui. Ela perguntou duas coisas. Um, como surgiu a ideia pra vocês criarem o podcast. E dois, se já teve alguma pauta ou assunto que deu treta. Ela quer saber de polêmica, além de amizade. Como surgiu, foi o Nick, no final de um show de uma banda que hoje é cancelada, que me mandou mensagem no WhatsApp. E ele perguntou assim, você tá afim de montar um podcast? E aí eu falei que sim. Eu acho que até teve uma edição que a gente leu a mensagem que o Nick mandou aqui. E aí eu falei que sim, o Nick falou que precisava de alguém pra ser o host. E aí eu falei... Henrique, Henrique. E aí eu falei pro Nick que topava, mas que eu falei que a única condição é que deveria ter pelo menos duas mulheres junto com a gente, pra não ficar papo de macho fritando em cima de música. E aí, vem aí, como que foi que veio a Elô e a Isa, Nick? É, basicamente a gente tinha pensado em um monte de gente. E uma dessas pessoas foi a Aline Gersas, que é uma amiga minha e que já participou aqui e tal. E ela que sugeriu Isadora e Elô. E aí a gente foi atrás de Isadora e Elô. Eu acho que a Elô a gente tinha cogitado que fosse, né? Eu lembro que tinha na lista, ela era uma das pessoas já que a gente... Mas assim, é importante frisar que nenhum de nós era, tipo, amigos. A gente era, tipo... A Isa não conhecia. A Elô... A Elô, eu também não. A Elô, eu até conhecia de trombar em show e coisa assim, as coisas da balaclava. Mas a gente não trocava muita ideia. O Kleber eu conheço há um bom tempo já. Mas a gente se afastou, assim, durante um tempão. Sim. E o Renan, gay. O Renan tava nesse show, não tava? Não, não tava. Tava? Nesse primeiro show tava, a gente se conheceu todos nesse show. Na verdade, não. Eu já conheci o Kleber, mas acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou em São Paulo. Olha que coisa! Eu falei oficialmente, estou morando em São Paulo e tal. E aí vocês me apresentaram o Nick. Mas depois, só que eu fui participar do podcast lá pra frente, mas... É, eu lembro do Renan do Twitter. Nossa, mas eu espero que você participou muito do começo do podcast. Se eu não me engano, a primeira é doente, né? Tipo, não, é 22. É naquele sobre os artistas cancelados. 21, 22, alguma coisa assim. Eu acho que é esse mesmo. Começou bem. Depois eu participo da Bjork também. Eu participei de vários que foram gravados. Da Rita Lee, das novelas. Foi verdade. Eu não conhecia ninguém. Só conhecia de nominho. O Nick, o Nick, é, Monkey Buzz, né? Conheci o Monkey Buzz. E daí, com certeza, tinha lido já coisas dele. O Clabbers, conhecia do Projeto Paralelo dele, né? Miojo. Ou das tretas de internet. Miojo. Acho que não, migo. Porque eu não era twitteira, né? Eu voltei a usar o Twitter por causa de vocês. Verdade. E o Renan, não conhecia esse cristal. Mas conhecia o Scream and Yell. Então, tipo, talvez já tinha lido também coisas do Renan Zito. Então é isso. Boa. Obrigada, Aline. Um beijo pela indicação, né? De treta? Toda semana tem treta. Não, mas tem um programa… A gente nunca brigou, porra. Não, a gente só discute as pautas. Mas acho que tem pautas que a gente diz assim… Às vezes a gente tem que defender um pros outros. É normal. Porque é normal quando a gente tá debatendo temas e tentar defender porque que eles rendem um programa inteiro. Então acho legal. A gente tem as nossas defesas de por que vale seguir com a gravação. Mas tem um programa que deu treta é que não foi pro ar. Que até hoje a gente gravou o único programa que não foi pro ar. Que era um especial de férias de final de ano. Que era um jogo que eu passei tanta raiva. Glória a Deus que não foi. Porque não rendeu. Era um jogo que era quem sou eu. Aquele 20 perguntas, sabe? As pessoas tinham que adivinhar quem era a pessoa… O artista que a gente tava falando. Só que assim… Vocês brigaram? Eu tava? Você tava. Inclusive você estava nessa. Eu acho que o Nick não participou dessa edição. Ele tava, tipo, mal. Alguma coisa do tipo, eu tava viajando. Deu tudo errado. Não avançava a pauta. Eu falava, sei lá, alguém muito óbvio. Tipo, sei lá, Frank Ocean. E aí as pessoas iam pra uma outra coisa. Sei lá, Tiaguinho. Ou qualquer outra coisa. Não deu o menor sentido, assim, com o negócio. Nem tem mais esse arquivo. O teu animal não falou. Tem que liberar pros madrinhos. Nem tem mais, eu acho, que esse arquivo não é Nick. Fora, a Globo com o beijo gay. Não, não tem, não tem. Ó, eu acho que pra matar esse tópico, as coisas do passado. Já que a gente falou da parecida Elô. A Gélis Underline Bezerra perguntou. Qual dos integrantes sentiu mais com a saída de Elô? Alguém sentiu? A graça… Não quero polêmica, gente. Eu acho que a Isa talvez tenha sido a que mais sentiu, né? Ai, minha girl, minha girl. Minha girlzinha. Mas daí veio esse cristal também. Tá tudo bem, entendeu, gente? E aí um fato… Foi uma perca. É que assim, a gente já sabia faz tempo que ela ia sair, né? Então meio que eu acho que a gente já tava meio que habituado. E não é como se ela tivesse saído porque ela morreu. Ai, eu chorei. Ela falou… Não, mas não é porque ela tipo… Ai, a gente perdeu o Elô. Foi porque ela foi pra uma fase nova na vida dela. Óbvio. Então acho que todo mundo meio que tava feliz pela saída dela de alguma forma, né? Super, super. Pergunta aqui do arroba Felipe Roarelli. Ele falou o seguinte… Se cada integrante pudesse fazer parte de uma banda, de qual banda vocês seriam? Cara, uma que eu sempre quis fazer muito parte. Broken Social Scene. Eu adoro a ideia desses coletivos malucos de indie canadense. Sou apaixonado. Principalmente pela fase ali de 2000 até 2005, quando a Feist ainda fazia parte. Sempre quis participar. Quando eu vi eles ao vivo no Planeta Terra, eu falei… Nossa, que banda legal. Eu amo a energia que eles exalam. Os discos são muito bons. Então era uma banda que eu gostaria muito de fazer parte. Broken Social Scene. Nossa, assim, quatro pessoas já dá treta. Imagina num coletivo de 200. Caralho. E se todo mundo vai embora da banda? Eu acho que eu tô naquele mood de Marina Sena dando entrevista pra blogueirinha falando… Nossa, banda, ainda bem que acabou. Banda não trabalho. Não, mas eu não sei. Será que pra sonhar, sei lá, doces bárbaros, né? Eu quero uma coisa chique, assim. Não quero banda fuleira. Hoje é dia de sonhar. É, tá bom. Gente, eu acho que continuaria em família, né? Eu seria a quarta integrante mesmo. E eu tô comovida com o show. Como foi o encontro com elas? Conte pra gente. Gente, foi absolutamente tudo. Tudo. Tipo assim, tudo. Me abri com Westeheim, sabe? Tipo, contei pra ela. Juro, amigas assim, sabe? Ela pegou na minha mão, falou… Ah, amiga força, bora. Bora, gata. Mulher empoderada. Foi tudo. Elas são realmente anjas. Muito, muito, muito amazing. E você, Nick Silva, American Football? Nossa, ele ia morrer de depressão. Muito triste, né? Eu queria ir numa banda, sei lá, tipo um Rolling Stones, assim. Só pra não lembrar nada dos anos 60, 70. Ah, mas você ia nem ser droga, amigo. Não ia fazer… Ah, mas na época, né? O Nick tem cara mais de Yolatengo. Pô, gostaria. Hoje em dia eu seria um velhinho. Eles são tranquilos, assim. Eles já tiveram uma fase que eram quatro integrantes. Então podia ser o Nick ali. É, podia ser só o cara do som, assim, lá atrás. Ou um sintetizador qualquer ali. Tá tudo bem. Tem uma pergunta ótima aqui do Arroba P Stoff. Ele falou, qual artista, banda, cancelada, vocês ouvem no sigilo? Ah, Ivan Morrison, vou continuar ouvindo. É, Hattvax, pau no cu de vocês que estão com problema com isso. Eu vou continuar ouvindo, eu não quero saber. Então tá. Eu escuto Smiths, e mesmo o Morrison sendo um cu sujo. Eu tava pensando muito… Mas eu escuto Smiths, mas eu não ouço Morrison. Não, Morrison não. Eu tenho preguiça das coisas dele sozinho. Mas eu tava escutando muito esses tempos e pensando o quanto foi muito formativo o Crystal Castles. Amigo, era a minha banda que eu ia falar. Nossa, sim. Ele tem uma história horrível. Ele tem uma história horrível de abuso… De abuso psicológico, sexual e tudo mais com ela. Lembrei, lembrei, lembrei. Mas eu tava até conversando com o Bruno Brizzi, nosso amigo que já participou aqui. O quanto eu sinto falda de Crystal Castles. Porque os três primeiros discos deles, assim, são muito bons. São excelentes, assim. E todas as músicas que ela tem lançado são muito ruins, infelizmente. Ela lançou umas coisas boas no início dessa carreira solo. Mas agora tá, tipo assim, a coisa mais flat possível. Qualquer TikTok é melhor que ela. E eu fico triste demais. Esse Itancar escroto tava produzindo algumas pessoas aí. Mas era tudo meio… Mas o Crystal Castles eu só ouço no Piratex. Eu não duplei nas plataformas de streaming pra não dar dinheiro pra ele. Berro, berro. Olha você. Faça a minha militância aqui. Só a militância. E você, Nick? O que você ouve, escondido? Putz, atualmente acho que nada. Mas eu tive uma época de ouvir o Hot Oreia. Logo depois que eles lançaram o segundo disco. É. E o pior é que envelheceu mal a nossa lista de 2021. Não, tem umas listas que a gente fez que você cancela umas 5 ou 6 pessoas. Ali, fácil, fácil, fácil. Nossa, assim, acabou de lançar, deu a treta. Deu puta que pariu. Envelheceu muito mal essa lista. Mas fazer o quê? Pergunta do nosso apoiador Jefferson Cozenesk. Uma pergunta muito boa, que eu acho digna de receber uma camiseta. Vamos lá. Ele perguntou assim, saindo do armário, qual banda barra artista, se é que existe, mas acredito que sim, que vocês escutam, mas não contam pros coleguinhas? Tipo, aqueles são discretos e fora do meio, inspirados no show da Raim e no Mita, quando elas cantaram Xuxa. Não entendi muito. Quais são os artistas que a gente ouve no sigilo, assim, não precisa ser necessariamente cancelado. Que você não divulga por aí. Mas você não divulga. Ah, meio guilty pleasure. Ah, eu tenho algum. Eu não tenho, cara. Eu não sou cristão, eu não tenho culpa de coisas. É, eu também não. Aquela evoluída. Eu não necessariamente tenho vergonha, mas tem algumas coisas que eu ouço, que eu fico… Que eu ouço pra mim. Por exemplo, eu gosto muito de Leandro e Leonardo no começo de carreira. Maravilhoso. É uma coisa que eu ouço. Maravilhoso. Eu ouço muito… Não precisa ter vergonha. Tá tudo bem. Mas não é que eu tenho vergonha, mas não é uma coisa que eu… Ele só não se cita ainda. É que pode ser considerado um desvio de caráter perto das coisas que ele ouve. Por exemplo, Rick Renner é uma coisa que eu ouço. Ah, eu adoro. Tem umas coisas que eu ouço. O problema de sertanejo e românticos é que hoje os caras é tudo um bando de bolsonaristas pau no cu. Tipo, Jean Giovanni, sabe? Eu amava ouvir Jean Giovanni. Mas não tem como você falar que você ouve Jean Giovanni hoje em dia, porque é tudo uns negacionistas bizarros, sabe? Outra coisa que eu ouço, Rouge. Eu amo ouvir os dois primeiros discos do Rouge. Eu também. Ouço eventualmente. Então, ah, eu acho que… Na sexta-feira, sabe? Quando você quer botar alguma coisa. É, exatamente. Cara, Sandy Júnior, eu ouço. Às vezes eu taco lá o play e vamos que vamos. Full album, entendeu? Aí eu vou. Então, eu acho que não tem alguma coisa que eu posso contar aqui. Porque, sei lá, toda semana eu conto alguma coisa que eu escuto. E vocês se surpreendem que eu escuto. Exato. Porque eu amo quando as pessoas ficam surpresas que eu gosto de Katy Perry. Tipo, porque eu gosto muito de Katy Perry. As pessoas não acham que eu não gosto da Katy Perry. Eu acho ela uma pessoa querida, mas acho as músicas… Ah, eu adoro. Os dois primeiros discos, eu adoro. Eu amo… Eu tirei… Não, como é? Teenage Dream. É. É, né? Sim. O de 2010. Tony Malman, nossa apoiadora que está sempre aqui. Se pudessem escolher um momento histórico da música para voltar no tempo e presenciar, qual seria? Pode ser um show, uma cena, uma década, um lugar. O que vocês quiserem. Vocês têm alguma coisa aí? Pô, eu iria para a segunda metade dos anos 70, no Japão, para ficar ouvindo o City Pop. A gente já não fez… A gente já fez um programa sobre isso. A gente já fez um programa sobre isso. Já. E se pudéssemos voltar no tempo, o nome do programa? Eu não estava nesse programa. Mas o Renan não estava. Não. Vamos lá, vai lá. Eu responderia que eu voltaria para ver pelo menos um dia o show Índia da Gal Costa, em 72. Eu acho que seria tudo, descer assim, ficar nas dunas da Gal ali, em Panema. Depois sair com todo mundo aí desse sujo de areia para ir ver Gal, poder ver as pernocas dela coloridas, já que a gente só tem aquelas imagens que não nos dizem tanto. Então acho que eu poderia voltar nesse show. O que eu não citei da vez que a gente gravou, mas eu traria agora. Eu gostaria muito de ver o Sonic Youth em algum momento ali no começo dos anos 90, sabe? Nossa, no CBGBs para duas pessoas. Não, não. Eu queria um pouco depois. Eu queria ali no caso que eles lançam o Gu. O show de lançamento do Gu, porque já ia pegar o Daydream Nation, ia pegar, tipo, todos os discos ali bons no final dos anos 80. Ai, amei. E aí, pegando o lançamento do Gu, eu acho que é onde a banda está mais profissional mesmo, assim, tipo, com… Mesmo eles odiando por ter sido lançado por uma gravadora, e ter toda a pressão de ser o novo Nirvana ali da cena. Mas eu gostaria muito de ver… Nunca vi o Sonic Youth, infelizmente. Então eu gostaria muito de poder ter visto eles ainda mais nessa fase, que eu acho riquíssima. Passar um dia em Nova Iorque com a Chloe Sevigny, aí terminar o dia indo pro show do Sonic Youth encontrar a Sofia Coppola por lá. Ai, que tudo! Eu amei esse rolê. E o programa que o Kleber falou é o 107. E se pudéssemos voltar no tempo. Boa. Ai, gente, eu já falei aqui, ó, a Maria viu o A Two Dollar Bill, que é aquela gravação da MTV dos Strokes, que tem o chãozinho vermelho lá, que vai piscando. Ih, deixa eu pensar. Ah, gente, clichê, mas adoraria ver os Beatles. Pô, sim. Ah, eu gostaria, tipo… Mas aqueles shows de estádio que não dá pra ouvir nada. Devia ser um show… Você podia ver eles, tipo, no topo lá do Abbey Road, sabe? Porque eu acho que os shows deviam ser muito ruins. Finaleira, que daí já tava melhor. É. Você não ia conseguir ouvir… Não, é porque você não ia conseguir ouvir nada, o som era ruim, o povo gritando, eles não gostavam. Ou podia ver eles anufetaminados lá no Cavern Club, na Alemanha. Esses shows devem ser bons. Nossa, mas o som não. O som deveria ser uma bosta. Ai, mas gata, aqui a gente não tá pensando em engenharia de som. A gente não tá, tipo… Enfim. A experiência. Ai, meu Deus. Experiência, experiência, experiência. Pô, uma coisa que eu queria ver, acho que é o Jorge Bem, antes do primeiro disco ainda, quando ele tocava, tipo… Ah, ali na galera com o Roberto Carlos, Erasmo e Tim Maia, tudo junto, uma rodinha ali, uma noite. Pô, seria foda, hein? Caralho. Nossa, gente. 84 anos entregando ainda, pelo amor de Deus. Tem um ótimo aqui, que é do arroba Leonardo Carrage. Ele falou, entre as músicas antigas, anos 80, 90 e 2000, ou das mais recentes, 2010 e mais atuais, quais desses períodos, épocas musicais, vocês consideram o mais marcante na opinião de vocês? Putz, pra mim, na real é um misto. Pra mim é, tipo, 2010. Não, 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 não. Vamos respeitar a pergunta da pessoa. Não, como é que é a pergunta? Antes de 2010 ou depois de 2010? Eu acho que dá pra pegar todas as coisas, tipo, 60, 70, 80, 90, 2000, qual década você acha que é a mais importante pra história da música? Da música ou pra você? Pra você, não, pra você. Mas da história da música é pra você. Porque da história da música eu escolheria, obviamente, os 70. Mas no meu coração, o Renan, eu fico com os 90. Porque eu acho que é a coisa que mais me formou e me marcou. E todas essas coisas que é… As músicas eletrônicas que eu escuto, a Bjork, o Sonic Youth dos anos 90. Todas essas coisas dos anos 90. Então eu fico com eles. Ai, gente, difícil. É, pra música daí é 70. Mas daí pra mim… Ah, vai ter que ser anos 2000, gente. Pra mim seria anos 2000, pela relação, óbvio, com a música ali. The Rapture, Strokes, Los Hermanos e tudo mais. Mas eu acho que bem na real, eu achei que era anos 70. Mas eu acho que eu ia me divertir mais com os anos 80. Porque ia ter New Wave, synth pop, teria nascimento da música eletrônica. Loucura gostosa. Teria rap, teria metal. Eu acho que é uma década muito mais rica, assim. Bem camp. É, e tem coisas bizarras, tem coisas soternas. Tem dream pop, tem gótico. Então eu acho que seria uma década muito bem aproveitada. Até quando a gente volta pro rock nacional dos anos 80, ia ter muita coisa pra aproveitar ali. Ah, e eu por fim sou o roqueiro. Não adianta. Então pra mim, anos 70 e anos 2000. Ai, como é que é rocker? Eu sou, infelizmente. Matheus Ernest perguntou. Qual álbum aclamado vocês não engolem de jeito nenhum? Vocês têm algum álbum aclamado que não desse pra vocês? Eu não pensei em um álbum, mas eu pensei em uma artista inteira. Que é a Taylor Swift. Que não conversa comigo. De forma alguma, assim. Eu entendo o que ela faz, eu entendo com quem ela dialoga. Mas eu escuto e eu não consigo ver essa complexidade lírica que as pessoas falam que ela tem, sabe? E aí não bate pra mim. Eu sempre acho que as músicas dela estão num espaço que são muito pessoais. Num lugar que é só dela, assim. Tipo, a vida dela, ela contando a vida dela pra gente, ok. Mas não me diz muita coisa e não conversa comigo. Então, eu fico com a Taylor Swift. Que aí ninguém faça um corte disso pra eu não ser cancelada no Twitter. Eu vou… Tipo assim, tem umas coisas de rock progressivo. Tipo, Kim Crimson. Eu sei que é bom, eu sei que é relevante. Mas eu acho que não é que eu não… Mas eu nunca consegui embarcar, de fato, sabe? Eu tô até fazendo exercício de começar a ouvir, de tentar prestar atenção. Mesmo o Yes, tem algumas coisas assim que… Ai, o Yes tava ouvindo esses tempos. Ai, eu adoro. Tipo, eu ouço algumas coisas… Ah, mas tem umas coisas bem chatas também. Bem chatas, claro. Tudo tem. Bem chatas. É. Tem que ouvir algumas coisas. Tem uns discos que são muito chatos mesmo. Ai, não. Eu sei. Eu sei o que eu não gosto. Eu odeio blues. Eu já falei aqui, eu odeio blues. É chato pra caralho. Eu entendo totalmente a relevância. Eu sei que metade das coisas que eu gosto dependem do blues. Mas eu não consigo. A estrutura é muito parecida. Principalmente aqui, tipo, aqui no Brasil. Quando você vai em show que tem alguém tocando blues. É sempre a mesma levada de guitarra ali. Eu acho insuportável. Eu quero arrancar, sei lá, meu ouvido pelo cu, cara. Eu odeio, odeio mesmo. Mas entendo que é importante. Só que pra mim, não rola. Eu vou com uma que me surgiu agora, que é perdendo. Todo mundo ao meu redor adora. Eu também não gosto. Eu acho chato pra caralho. Eu gosto do Ten. Olha lá. É isso que eu ia falar. Eu gosto do Ten. Então, daí já, sei lá. Aí, eu acho que já desclassifica, né? Putz, cara. Não sei. Ela não quer falar o que é hoje. Ah, tá. Janis Joplin. Nunca embarcou. Eu jurava que você curtia. Não embarco, amigo. Uma fedidinha ali, inglesa. Ah, não. É. É assim, né? Eu não embarco. Eu não sei o que é, cara. Mas você não curte pela música ou pela lifestyle? Ah, eu tô preguiça dos dois, assim. Mas super entendo. Não, ela é americana, né? Cara, eu tenho preguiça, assim. Não sei. Super entendo. Empoderadíssima. Nossa. Uhul. Barbarizou, como diz Rana Guerra. Mas... Noma Jam. Nossa, eu tava assistindo o documentário da Dona Summer. E ela cita a Janis Joplin como uma referência importante pra ela de libertação. Jura? Achei muito curioso. Ah, sim. É, não. Isso realmente, né? Deu a letra. Ah, e tem um ótimo aqui. Do Matheus Watanabe. Não pode fazer humilhações, tá? É só pra seguir a regra do que ele falou. Do melhor para o pior. Classifique. Ana Vitória. Bala Desejo. Tiago York. E Francisco Elombre. Puta que pariu. Como é que... Ih, essas coisas... Do melhor para o pior. Ó, do melhor, eu realmente acho que, por incrível que pareça, a Bala Desejo, pra mim, é o melhor. É... Eu fico, a minha ordem fica. Bala Desejo, Ana Vitória, Tiago York e aí Francisco Elombre. Concordo. Eu fecho com você. O meu também. Três vezes sim. Três vezes sim. Sim, sim, sim. É, pra mim também. É que assim, eu nunca ouvi Ana Vitória. Essa coisa que eu já falei aqui. Eu nunca... Eu acho que se eu... Tipo, nunca parei pra ouvir. Se eu ouvi foi não intencionalmente. Mas você conhece. Eu acho que Tiago York também nunca ouvi. O Francisco Elombre, assim, não rola. Tipo, por várias questões. É, não é a minha... Não é a minha... Tipo, Ana Vitória, eu assisti elas no Girls. É bonito. Me surpreendeu. Elas são muito boas ao vivo. Na treta que elas tiveram com o Tiago York, eu fico do lado delas. Então o Tiago York fica pra trás também. E o Francisco Elombre tem muitas B.O.s aí por trás que... É. E eles ficam por último. É... Quase voltaria com o relator, mas eu só trocaria. Tiago Yorker na Vitória, porque eu já ouvi mais Tiago Yorker na minha vida. É verdade, o Nick foi Yorker. Ele foi Yorker. É aquela quase gringa dele. Infelizmente. Ah, tá bom. Pergunta aqui do arroba Bu Fernandes, que já participou aqui do podcast, fazendo a contagem dos pontos em um especial de final de ano que a gente gravou. Qual o convidado brasileiro que vocês sonham em receber no podcast? Nossa, eu quero muito chamar o Dom L em algum momento. Tem que chamar os comunas pro podcast. Ai, eu tenho medo dele. Eu ia ser engolido pelo Dom L. Ele e o Brown. Eu ia ficar assim, ai meu Deus, vou passar perguntas idiotas. Eu ia me cagar de medo. Tem isso, mas porra, seria do caralho ter eles assim. Tipo, o Paul Brown também, caralho. Seria fodido ter ele em algum episódio. Nossa, eu não sei quem eu quero. Ai, gente, eu adoraria, sei lá, fazer um por trás do disco com o Caetano Veloso. Um faixa a faixa ali, ele contando as histórias. Porque ele deve falar pra caramba. Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que deve render muito um programa ali. Eu não aguentaria, eu acho que eu não conseguiria. Marisa Monte é alguém que seria legal pra conversar. Ai, eu gostaria. Era meu maior sonho. Ai, sonho. Então, mas daí sonho são para sonhar. Não, mas daí é pra sonhar, é pra sonhar. A pergunta é pra isso, amigo. Não, mas na época do Portas, a gente tentou e não foi pra frente, infelizmente. Mas era pra rolar um programinha com ela ali. Ai, Marisona, treme na base, hein. Ai, mas… Eu gostaria. Ai, pode ser então. Marisa, pode ser. Eu sonharia com o Adriano Calcanhoto, né. Ai, vamos tornar isso possível. Eu sinto que isso já vai rolar. É, vai rolar. Mas a gente pode sonhar e batalhar também. A vida é isso, né. Boa. É um eterno que perde e ganha, né. Arroba Julie Underline Nunes Underline Underline Perguntou qual a pior música ou trabalho do artista favorito de vocês? E eu fiquei refletindo nessa, inclusive por causa de quem? Da Adriano Calcanhoto. Porque aquele funk dela no disco da pandemia, eu acho a pior coisa que ela já fez. E eu já achava a música muito ruim, que é aquela… Senta a bunda e lê, bunda lê, alguma coisa assim. Eu já achava a música muito ruim. E aí, ela deu entrevistas falando e, tipo, as falas dela eram piores ainda do que a música. Porque ela, tipo, dizia… Ah, o funk tem umas letras que não são boas e não sei o quê. E aí, ela fez aquela música que a gente faz sentar a bunda e lê. E é, tipo, assim… Hummm… Então, eu fiquei… Girl, rock, se não… E eu sempre fico com vergonha quando as pessoas resgatam esse vídeo. Porque eu fico assim… Meu Deus, é desconfortável de assistir. Eu não quero ver de novo. Ah, e a minha menina, Carly Rae Japsen, eu amo. Mas todo disco, ela tem que cumprir aquela cota da gravadora de fazer uma música muito pop, que não tem nada a ver com o recente do disco. Então, sempre tem isso. Por exemplo, acho que é Beach House, que é do último disco. Eu acho bem qualquer coisa ali. É bem esquecível. Todo disco dela tem pelo menos uma música, que é uma música que é, certeza… Coincidentemente, são as mais tocadas do público grande. É aquela cota pop da gravadora, mas eu, pra mim, não consigo me conectar. Puta, eu acho que eu vou com o The Mars Volta, o último disco que chama The Mars Volta. Todos de 2008. Você pode fechar o olho, apontar qualquer música, essa vai ser a pior. Ai, é difícil isso, gente. Depois você compila no final todas as vezes que a gente falou difícil. Só as fases que a gente falou difícil. Não, o Lúcio que fala que não dá pra fazer essas perguntas pra mim. Porque daí eu fico, sabe, dando volta. Você tem que entender que é uma brincadeira. É, então. Mas não, eu levo tudo muito a sério. Acho que eu vou falar You Are So Right, do Angles, dos Strokes. Aquela… Ah, sei qual que é. É bem o vizinho. Pergunta aqui do Maurício Moreschi. Ele falou assim, como é trabalhar escrevendo e falando sobre música? Não chega um momento que vocês não aguentam mais ouvir música? E mais, em alguns momentos vocês não queriam ouvir outras coisas, mas por necessitarem estar atualizados, precisam deixar de ouvir o que queriam ouvir de verdade? Essa segunda pergunta é totalmente real. Eu, inclusive, sempre me pego pensando nisso e falo, tipo, caralho, quero ouvir coisas antigas, reouvir coisas que eu gosto pra caramba, mas não consigo. E é muito, tipo, essa pressão de estar sempre ouvindo novidades é bem chata, de vez em quando. Você sente a pressão, Nick? Sim, sinto. Tem dias que eu tô muito cansado, e daí eu penso, assim, responder todos os e-mails de assessoria dizendo assim, não, não tem interesse nenhum desses artistas, não quero ouvir mais nenhum artista novo, chega de artistas, eu não aguento mais artistas no mundo. Eu só vou ouvir os mesmos cinco que eu gosto e acabou. Tem dias que dá um cansaço, sim. Só que eu acho que é nesse mar de coisas que a gente acaba descobrindo coisas muito bonitas. E aí são nesses dias que, sei lá, entre dez e-mails que eu recebo de coisas que são muito ruins, que eu fico assim, meu Deus, quem disse pra essa pessoa que era artista? Aí surge um disco lindo, que dá vontade de vir no programa e dizer pra todo mundo, gente, vamos ouvir esse disco, que todo mundo ouve esse disco, que todo mundo fica apaixonado por aquela mesma coisa, sabe? Daí essas coisas me lembram que eu gosto de fazer isso, apesar daquelas coisas tão chatas. Mas eu tenho um ponto que é quando chega ali na segunda semana de dezembro, e ainda tem artista insistindo em lançar disco numa época do ano que é morta. Isso me enfurece de um jeito, porque, tipo, produzir disco, lançar disco, custa muito dinheiro. E as pessoas lançam disco nessa época, eu acho um desperdício de tempo dele e meu, sabe? Então nessa época… Não respeitar o trabalho do assessor, porque todo assessor sempre explica que não é pra fazer nessa época. Sim. Mas assim, como eu tenho o hábito de acordar muito cedo, eu meio que consigo administrar as coisas que eu preciso ouvir do trabalho. Mas no fim do dia, assim, eu sempre pauso. Principalmente quando eu vou tomar banho, sabe? Coloca a musiquinha que eu gosto. Ou quando eu vou passar com o pudim, eu coloco alguma musiquinha que eu gosto. Mas pra mim não pesa, não. Mas é que você ouve música pra caralho também, né? É porque eu fico feliz em ouvir coisa nova. Eu gosto de ouvir coisa nova, assim. Essa sensação do Renan de, tipo, no meio de um monte de coisa horrível, você encontra uma coisa que é muito boa e me dá muito prazer, assim. Sim. E você, amiga Isadora? Difícil, né? Ah, difícil, né? Pô, difícil demais. Mas você cansa também, Isadora. Você tá cansada de ouvir coisa nova. Eu tô cansada. Mas é que, de verdade, também, agora que eu trabalho realmente, né, com música, eu sinto falta porque eu não tô conseguindo ouvir música. É difícil. É? É porque você fica... É o paradoxo. Presa ali, né, naquelas coisas. Exato. E daí não dá tempo de ouvir música. Esse ano é o ano que eu tô menos ouvindo música. Olha que tristeza. Que tristeza. Mas é isso. Fé em Deus. Ó, a Laura Machado perguntou aqui no nosso chat da gravação. Qual entrevista icônica da MTV, pode ser MTV gringa, vocês gostariam de ter feito? Ai… Ai, boa pergunta. Merece uma camiseta, Laura. Eu fiquei pensando muito. Eu acho aquela entrevista do Renato Russo com o Zé Camargo. Com o Zé Camargo? Com o Zé Camargo? Foi icônica. Mas não sei se eu queria ter feito ela, sabe? Eu gosto muito dela. Ela é pesada, né? É, mas não sei se eu queria ter feito ela. Eu acho que talvez gostaria de ter entrevistado a Rita Lee pela MTV. Naquela época que ela, tipo, trabalhava na MTV. Que ela tava super solta, que ela falava o que ela queria, sabe? Eu acho que entrevistar a Rita Lee seria, tipo, muito legal. Ah, eu queria ter entrevistado o Chico Science. Eu acho que deveria ser uma conversa legal com ele, assim. Me parece ser uma pessoa muito agradável, muito inventiva, assim. Gostaria muito de ter entrevistado ele ali na… Eu acho que ali quando sai o segundo disco do Nação, com ele, eu acho que seria um papo interessante. Gostaria muito de entrevistar ele nessa época. Gente, eu acho que seria, tipo, aquela icônica que a Sarah fez com os Backstreet Boys na época que eles estavam no pico. Não dá, muito icônica. Porque é muito representativo pra mim. Eu acho que todas essas que tinha, tipo, fandom na porta… Ah, e tudo! Tudo muito icônico, assim. Muito icônico, muito icônico. Mas eu acho que eu também ia achar bafo entrevistar, sei lá, qualquer um dos racionais pós aquele primeiro VMB que eles participaram, assim. E entender, tipo, o que rolou ali, sabe? Foi mó legal. Eu sei lá, queria ficar entrevistando o Gilberto Gil eternamente, assim. Gilberto Gil no acústico, essa coisa. Nossa senhora, maravilhoso. Ai, mas o Gil, vou te contar, gente. É um porre, ele dá umas voltas, ele vai lá… Eu acho ele muito difícil de entrevistar. Eu já tive a experiência de participar de um Altas Horas com ele. E que, assim, a edição salvou esse programa. Porque as respostas que ele dá são longuíssimas, ultra filosóficas, ultra sociológicas. Meio crioulo no programa do Ladronão. É bem nessa vibe, assim. Não é legal, galera. É legal depois na edição, pós-edição. Ó, o Matheus Altanabe tem uma aqui. Qual seria a banda do sonho de vocês? Sei que a gente já tem um programa sobre isso, mas… A gente pode fazer uma versão pocket aqui. A banda, no que sentido, tipo, montar uma banda? É, você monta no estilo VMB, com vocal, guitarra, baixo, bateria. Banda 9 mil anjos. Pronto, já dei a resposta de todo mundo. A minha banda seria a Pitty no vocal, o Champignon no baixo… Tem que trocar, porque ele morreu. É a banda dos sonhos. É a banda dos sonhos da MTV. Todo ano era isso. É. Aí entrava alguém do NX Zero, do CPM e pronto, fechava. Ai, gente, eu acho tudo uma bosta. Eu odeio esses supergrupos. Eu acho que nunca funciona… Eu acho que nunca fica legal. Sempre fica uma coisa forçada, assim. Mas tem que ter uma pessoa nada a ver. Chuva agora… Como assim, 9 mil anjos, melhor banda do Brasil. Mas, ó, eu gosto das Boydini. As Boydini é legal, mas elas não assumem cada uma coisa, né? É meio que colaborativo ali. Ai, mas é o melhor projeto delas, né? Ah, mas daí é um projeto. Eu acho que tem uns projetos que às vezes as pessoas fazem. De vez em quando se juntam e viram essa superbrana. Acho melhor do que elas solo. Ah, não. Prefiro Lucidei com o solo e a Julian Baker solo também. Ai, eu gosto delas juntas, viu? Porque daí dá um ganho pra Phoebe Bridgers. Eu gosto mais da Phoebe Bridgers fazendo coisa com os outros do que sozinha. Desculpa! Desculpa! Acho que eu também, viu, miga? Eu prefiro bem mais o Boydini e o Better Oblivion Community do que elas. Pergunta do Atanabe Matheus também. Ele fez uma boa aqui, ó. Se cada um de vocês fosse a personificação de um festival, qual festival vocês seriam? Ah, eu sou britânica. Então vai lá, qual festival vocês seriam? Eu sou britânica. Eu nunca fui, mas tem um que chama End of the Road. End of the Road. Que eu acho que é bem bacaninha. Mas pode ser também o Glasto, né? O Glastonbury. Porque daí une todas as tribos. 64 palcos, um zilhão de pessoas, lama, Greenpeace. Aquela coisa, né? Nersa Gostor. Lama e Greenpeace. É. Aquela coisa gostosa, né? Vai as crianças, vai a família, fica tudo dormindo na barraca. É isso, né? É o meu futuro, gente. Cara, tem um festival japonês que eu tenho muita vontade de ir. O Fuji. O Fuji Rock Festival. O Fuji, eu também. O Fuji também. Eu acho muito icônico. É muito icônico. As apresentações dos strokes, sim. As escalações são sempre boas. E aí o público é muito diferente. Porque são japoneses, eles ficam quietinhos, sentadinhos ali. Então eu acho que seria uma experiência super gostosa de você assistir. Recolhe o lixo no final. É, eu gostaria muito de ir. Eu fico vendo todo ano a escalação, assim. Falo, putz, foda demais. Não, mas você acha que te representa como pessoa? Sim. Eu sou uma pessoa cansada. Que gosta do line-up, assim. Eu me sinto representado por ele. Eu iria de SWU, que foi um festival caótico. Que durou pouco. E quem lembra, lembra com algum… Foi intenso. Com algum carinho. Então eu acho que é isso. Eu não sei qual festival eu seria. Você é aquele do festival do documentário lá, que toca o João Gilberto? Não, eu não gosto dessas coisas que as pessoas não tomam banho e ficam no mato. Eu já fui uma vez de festival desse. Não é pra mim. Não gosto de festival que tem que acampar, gente. Não gosto. Gosto de natureza. Acho lindo, mas se for tipo um hotel, assim… Barato… Lá, o do barato de acanga lá, né? É, não. Não é o meu, não é a minha, não. Ah, não sei, gente. Qual seria o meu? Difícil, sei. Pulo. Tem chance de fulatis por todo milhão? Pulo, revai seu burrinho. É isso. Não, acho que seria tipo um team festival, assim. Que juntou todas as tribos. Teve Bjork em algum momento. Team festival com a Bjork atrasada. Teve Bjork, teve Demar's Volta. Aí, ó. Várias coisas que você curte. Pergunta da arroba Suellen S. Nunes. Ela falou assim… Quanto tempo vocês consideram ideal para digerir um álbum antes de fazer uma crítica? Já aconteceu de resenhar um álbum e mudar de opinião sobre ele pouco tempo depois? Ah, é complicado. Puta, ideal, ideal, acho que umas duas semanas, né? É, eu acho que umas duas semanas é um bom tempo, mas eu acho que… Ah, quando tem álbum ruim, tem na primeira, você já… Depende, eu acho que depende. Eu acho que tem que ter um… Não, pra fazer crítica, né, amiga? Tipo… Ah, pra fazer crítica? Ah, não. É que tem uma coisa que eu acho bem… No mínimo umas duas semanas, cara. Uma coisa que é bem horrível, por exemplo, quando você escreve pra Folha de São Paulo, eles te mandam o disco… Afobado. Eles mandam o disco hoje e você tem que entregar a crítica amanhã. Afobado. E aí, tipo, eu acho que fica muito corrido e nessas você acaba passando algumas coisas que às vezes nem são tão boas e você valoriza muito, ou você destrói algumas coisas que talvez você precisaria de mais tempo pra digerir, sabe? Mas aí é uma questão de você entender a rotina jornalística, né? Faz parte disso, dessa crueza ali do processo de escrita. É que também acho que depende do disco, assim. Tem umas coisas, tipo, sei lá, Kendrick Lamar, você vai demorar um tempinho a mais. Tipo, uma Bjork da vida. Agora tem outros que, tipo, sei lá, você ouve umas duas, três vezes, você já consegue ter uma base ali de um texto ok. Não, mas o texto sai legal, acho que quanto mais você ouve, melhor. É que quanto mais você ouve, mais fácil de escrever. Tipo, as coisas fluem. Você cria uma linha de pensamento e não é até o final, então… Não, a regra é, quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas no mundo do jornalismo, se você tem deadline pra cumprir, eu acho que tem que seguir a regra de pelo menos tentar ouvir três vezes inteira e ler o máximo de coisas que você conseguir. Que é a regra que eu sigo quando tenho que escrever pra alguma coisa que tem tempo. Quando não tem tempo, aí eu escrevo, tento ouvir o máximo de vezes que der. E mais, acontece mesmo assim de você mudar de opinião depois, é normal. Nossa, pra caralho. Eu acho que às vezes demora um pouco mais, mas é bem comum de eu voltar em alguns textos e olhar e falar, tipo assim, nossa, vontade de apagar esse aqui e fingir que eu não escrevi isso aqui. Porque a gente muda de opinião, normal. Tem coisas, tipo, sei lá, do começo do ano, que você vai ouvir lá pro final do ano, tipo, onde tá reaparecendo em várias listas. Tipo, aquele disco que você ou gostou muito ou não gostou. E aí você ouve aquilo e muda de opinião. Comigo já aconteceu algumas vezes. Tipo, de dar uma nova chance pro disco e falar, tipo, caralho, isso aqui é maravilhoso. Pergunta do OnlyJhod. Qual foi a pior experiência de festival da vida de vocês? Pior edição de festival que vocês foram? Pra mim é SWU, sem pensar. Eu tô aí que você falou que você era o SWU e agora você falou que foi a pior experiência. Não, mas qual? O de Paulínia ou o de Tu? O de Paulínia, o primeiro. Que teve da Marzo Alta e tudo mais. Não, o primeiro não é o de Paulínia, o primeiro é de Tu. Primeiro é de Tu, então é de Tu. O de Paulínia é o que teve, o do Kanye West choveu e o Modest Mouse cancelou porque não chegou a... Instrumento. É, então foi de Tu. Tava frio pra caralho. Eu não, tipo, eu fui pra lá sem saber se eu tinha campeão ou não e tal. Eu acho que de experiência, acho que de experiência. E olha que meu pai me levou e me pegou lá. Tipo, levou, esperou e a gente voltou pro Sorocaba. E mesmo assim, putz, meio cagada que ele fez de novo. Mas enfim, lá eu vi o show do Queens of the Stone e Jimmy fez começar a escrever. Então eu só estou hoje aqui por causa do SWU, olha só. Ai, que bocheira. Eu fiquei pensando que acho que não foi nenhuma coisa meio Fire Festival da vida. É, bomba, né? É, eu acho que o mais bomba que eu já fui pode ter sido Meca. Porque todos os Mecas é sempre meio bomba. Amigo, a minha é a opção também. E aí, eu fui naquele que foi o falso show do Patati Patatá, que a Kelela não apareceu. Aí eles colocaram a Elza Soares, já era uma fase que eu não me sentia confortável de ficar assistindo o show da Elza Soares. Aí eu vi um show horrível da Linda Quebrada. Nossa, vi um show também desconfortável de me citar. Nossa, foram vários shows meio desconfortáveis. Mas aí eu fiquei com a experiência boa, porque era tipo assim, ah, era na Fabriqueta. Eu estava com meus amigos e a gente viu, tipo, o Teto Preto foi super legal e eu dancei muito. Mas grande parte das coisas foi meio assim, tipo, estranho. Sei lá. Cara, pra mim foi o Meca Festival, a primeira edição do Meca Festival, que era no Rio Grande do Sul. Eu saí de... Vampire Weekend. É o que veio, Vampire Weekend, a Trudor Cinema Club. Eu saí de Foz do Iguaçu... Ai, gente, é um rolê. Olha só as coisas que eu fazia. Eu conheci o menino pelo Last FM, eu fiquei amigo dele. E aí eu fui pra ficar na casa dele. E aí eu tive que me prostituir. Eu tive que cumprir uma cota de transar com ele pra conseguir ficar na casa. Meu Deus, Cláudio, que machucante. Não vou dizer que não aproveitei, aproveitei. Mas foi uma coisa... Era um rolê meio desconfortável, ele era meio desconfortável, assim. A gente foi pro rolê do Meca, os shows foram maravilhosos. Peguei baqueta, peguei palheta, foi incrível. Foram shows incríveis. Pegou muito na baqueta. Peguei muito na baqueta. Mas depois, a volta não tinha como voltar. A gente não comprou, não alugou quarto pra ficar hospedado. Não tinha Airbnb nem nada. Então a gente ficou meio que na rua, assim, esperando o primeiro ônibus. Só que, assim, eu lembro que tava muito frio. Eu lembro de tentar dormir na areia da praia. Foi tudo errado, assim. Foi um rolê muito bizarro, assim. E aí, sei lá, a gente foi embora 8 horas da manhã. Sendo que o show acabou, sei lá, 11 horas, meia-noite, alguma coisa nesse estilo. Foi totalmente caótico. Horrível, horrível. Mas os shows foram bons. Mas a experiência, no fim das contas, foi horrível. Eu acho que a gente pode seguir nesse tópico Coisas Frustradas e responder a pergunta do Matheus Paraluppi, que é… Qual é o pior show que vocês já foram? No sentido do artista não ter feito uma boa apresentação e não da estrutura. Ai, gente, de novo. Vive to More no Sesc Pompeii. Que tristeza, cara. Foi muito ruim. Foi uma vergonha aquilo. O cara parecia a karaokê da sei lá o quê. Pra mim, pode ser qualquer um do Kings of Leon. Eu vi dois até hoje. Mas acho que o segundo no Planeta Terra foi o pior. Nossa, do Planeta Terra foi ruim, cara. E olha que eu já vi seis Ash Shows do Kings of Leon e o do Planeta Terra foi muito ruim. Então, é que pra mim o que pega é que ao mesmo tempo tava tocando Gossip. E eu preferia ter visto Gossip. Sim, eu também. Meu irmão foi no Gossip e eu falei, não, vou ficar aqui vendo essa bosta aqui. Erros de jovens, né? A gente faz isso. Eu escolho o show dos Mutantes hoje em dia. Foi uma das piores experiências que eu já tive na vida. É muito ruim. Nossa, eu vi um em 2010. É bem ruim, mano. É muito ruim. Tem umas dez pessoas, né? É, é muito ruim. É 100% aquelas coisas que a Rita falava mesmo, assim. Tipo, nada a ver. Não tinha por que aquilo acontecer. Eu vi, já tinha uma outra mulher. Mas assim, eu imagino, sei lá. Mesmo aquela turnê com a Zélia Duncan. Assim, nada a ver. Nunca fez sentido. E ao vivo é uma coisa, assim, completamente desconfortável de se assistir. Ai, gente. Eu fui num show muito ruim. Olha os colegas primeiro. Na época da faculdade, a minha amiga pegava o professor. E aí... A gente foi num festival da canção. Nossa, muita cara do Kleber. Fica amiga, tipo, nossa. A gente foi num festival da canção, lá em Ponta Grossa. Que, por sinal, foi a primeira vez que eu vi o Zé Manuel se apresentando. Mas quem tocou foi o João Bosco. E eu achei o show dele horrível, assim. Tipo, ele pode ser um puta compositor. Mas, nossa, ao vivo era uma coisa, assim, tão ruim. Uma escolha de repertório ruim. E aí ele muda totalmente o arranjo das músicas. Tipo, as músicas mais conhecidas. Sei lá, Elis Regina cantou. Ele canta de um jeito totalmente diferente. Foi muito ruim, assim. Nossa, eu lembro muito que eu queria muito ir embora. Mas eu não podia, porque era a primeira vez que ela tava ficando com ele lá. Enfim, foi um rolê erradíssimo. João Bosco, assim, me desculpe, cara. Mas o seu show é horroroso, cara. Tá bacana, João Bosco. Daqui a pouco ele muda de opinião. A Beatriz Mello perguntou. Dos álbuns favoritos de vocês, se pudessem esquecer e ouvir de novo pela primeira vez. Qual deles seria? Ai, o meu é o Room on Fire mesmo. Que é o meu álbum da vida e eu queria saber, tipo, hoje em dia, assim. Se eu nunca tivesse ser ouvido. O que eu ia achar? É. Eu acho que... O cantar da Gal Costa. Eu acho ele tão bonito. Eu queria ter essa experiência de novo. De, tipo, esquecer que ele existe. E, de repente, lembrar que ele existe. E ser surpreendido de novo pela delicadeza dele. Eu acho que eu vou com o Grace, do Jeff Buckley. Diz que eu gosto pra caramba. Acho que seria uma experiência boa. Não reuvi, né? Eu vi pela primeira vez hoje em dia. Não é meu favorito. Mas a primeira vez que eu vi Nevermind, do Nirvana, foi uma coisa, assim, que eu achei muito forte. Assim, muito impactante. Eu acho que eu gostaria... Eu lembro que, tipo, eu era adolescente. Tinha 13 anos ali. Eu gostaria muito de esquecer e sentir de novo aquele impacto que era ouvir, tipo, os Black King Spirits pela primeira vez. E toda a sequência das músicas. Foi bem impactante. Só pra não me repetir e falar com ele Ray Japson, Pat Sounds e Frank Yosha, que eu sempre falo aqui. Ah, Beatriz de Paulo tem uma boa aqui. Vai lá. Um álbum tão decepcionante que fez vocês irem do amor ao desprezo com o artista. Ah, é Arcade Fire no Everything's Now. É, eu... Putz. Perfeito, perfeito. Ali eu larguei mão de vez. Mas eu queria surrar o Wim Butler com o sintetizador. Bater nele, assim, de... Quebrar o sintetizador. A música, a música, a faixa título, é muito boa. O Every Final, tipo, excelente. O disco, nossa... É muito boa também. Ah, eu gosto, amiga. A música eu gosto. Mas quando eu ouvi o disco, eu falei, ah, vai tomar no cu. Muito ruim. Nossa, é muito ruim. É que foi o single bingo de esperança, né? Você falou, tipo, agora vai. Não foi. Falei, putz, vai vir uma fase mais disco. Aí, no fim das contas, era... Puta, mulher, era qualquer coisa. Nossa, esse álbum é completamente esquecível. Eu ouvi ele uma vez. Uma vez. E eu achei muito ruim. É muito assustador. Porque eu também fiquei... Era uma das minhas bandas preferidas da vida. E eu consegui perder esse encanto, assim. Eu volto nos discos anteriores. Eu ainda acho tudo muito bonito. Mas é como se o encanto estivesse se quebrado. É realmente triste. Mas é... Nossa, né? E aí, tipo, três semanas depois ver as denúncias, né? Aí... Não, você tá confundindo, Nick. O Nick tem uma memória que é de cocô. Ele misturou as histórias. É verdade, o disco mais recente. É verdade. É, o disco mais recente. É 100% uma coisa. Quando a gente ouviu na primeira semana... Aqui, ó. A outra pergunta, se era a gente muda de opinião fácil. Na primeira semana, a gente até falou... Não, esse disco até ok. Até ok. A gente nunca mais ouviu esse disco. A gente ignorou esse disco pra sempre. Eu falei, eu falei que nunca mais ouviu. Às vezes a gente tá assim, a gente quer gostar muito. Brincalhona. Aí, às vezes, eu percebo que eu tava tentando gostar demais daquilo. E se passa no personagem. Pois aí, a gente erra, é normal. Somos humanos. Somos falhos. Pra mim, acho que foi o Music com o Second Lock. Music. Nossa. Aí, você falou palavras que não estão na Bíblia, né? Só estão na Bíblia, é chamada Crepúsculo. E daí não dá. Aí é foda. Nossa, esse disco é ruim demais. Ai, mas eu gostava. Puta o Harp. Não, o álbum ao vivo do Muse, eu gosto. Putz, desculpas. Desculpas, caras. Eu gosto. E um que quase teve o mesmo efeito, mas não teve, foi o Milo Chiloto, do Coldplay. Nossa. Que é odiável. Tudo que eles fizeram depois também. Mas ainda tem um lugarzinho no meu coração pros três primeiros. Você tá se revelando de forma... Eu acho que eu já falei outras vezes aqui. Já, já. Eu só queria te atacar mesmo. Pergunta do Roberto Souza. Ele falou... Um lançamento nacional decepcionante de 2023 até agora e outro que vocês se surpreenderam. Ah, eu vou ficar com o disco do Rubel. Eu, nossa, não gostei mesmo, assim. Foi a maior decepção pra mim desse ano até agora é esse. Porque é um artista que eu acho que é bem bom. E que, nossa, esse disco não rolou. Eu acho que eu vou de Pablo, então. Eu esperava mais. Nossa, é verdade. A Pablo tem ninguém esqueci. Até que ela existia. Um disco de 10 minutos é foda, né? Tá bom. Eu ia dizer que eu não tinha criado expectativa com nada. Que ninguém me decepcionou porque eu abandonei todos. Mas daí o da Pablo realmente foi triste mesmo. Fiquei triste também. Gente, eu não vou... Essa eu não vou poder falar porque eu, tipo, eu ouvi uma vez e não... Sabe, assim, eu não... O da Marina Sena te decepcionou? Ai, então. Só que daí é um álbum que eu acho que eu vou voltar... É, por enquanto ele não bateu, assim. Tipo, não quer dizer que não cumpriu com a expectativa que você tinha. O que eu tava... Exato, a culpa é minha. Quem botou a expectativa fui eu. Mas isso que é a questão da expectativa. E aí ele pergunta qual que é um disco que a gente se surpreendeu. Eu vou com Arrepiada, da Júlia Mestre. Eu tava... Ah, mas é BR? É só BR? É BR, BR. Só BR. Ah, então o da Júlia Mestre, ótimo. Mas esse eu tava achando que eu ia gostar mesmo. Gostei. Esse eu achei que... Esse eu não tava achando nada. Eu fiquei assim, ai, bala desejo. Tava meio saturado ali. E aí dei play e falei, putz, que disco bom. A produção boa, as letras boas. É tudo muito bom dentro desse disco, assim. Achei bem gostoso. Eu gosto dessa turma bastante. Eu vou de Francisco Leodoro. Foi um disco que acho que a Isa trouxe pro programa. Sim, sim. Caralho, que discaralho. Puta que pariu. A Tuany Malman mandou uma pergunta excelente aqui ao Vivaço. Ela perguntou, que música sempre entra no set de vocês quando discotecam na noite? E a minha blind do Hercules Love Affair. É verdade, o Renan sempre toca. Ai, blind é tudo. Eu gosto de lançar também. Mas qual que é a sua que não pode faltar? Nu. Nu. É... Eu sempre... Quer que eu fale enquanto você pensa? Fala, fala, fala. Cara, eu sempre tenho o Runaway With Me da Kyrie Japsen. Porque me salva sempre de enrascadas ali. A hora que entra o saxofone, as gays vão ao delírio e funciona muito. Ou quando é uma coisa mais hétero, eu sempre jogo o One More Time do Daft Punk. Que é uma coisa que sempre salva qualquer momento ali. Nossa, pra mim, acho que era Last Night dos Strokes. Que eu tocava mais nessas baladinhas indie. Então, quando tava meio morrendo, aí... Era só tocar uma dessa que todo mundo colocava a mãozinha pra cima. Ai, gente. Gente, eu sempre acabo tocando alguma do Jamie XX. Sempre. Ai, é... You know, Good Times, né? É uma que sempre dava pra tocar. Ah, não! Mas eu... Good Times. Como essa cara de cantina. There's gonna be a good times. Eu gosto também de Seesaw. Que é com a Romy. Daí tem aquele remix. Que eu acho perfeito. Ah, eu tenho várias. É que depende muito da festa, por exemplo. Depends, depende. É, tipo... Vai depender muito. Se for pop, é outra. Rock, é outra. Qual que é o briefing? Qual que é o briefing? É, vai depender muito da noite. Desde que lançou Carolina Polaschek, Bunny's a Writer, a top toda vez. É verdade. A Isa adotou pra ela esse. O arroba Manucla tinha perguntado qual era o pior e o melhor programa do podcast. Mas o Jefferson Gozonieski subverteu a pergunta dele. E perguntou quais seriam os convidados que a gente mais gostou ou desgostou. Eu acho que a gente pode falar só que desgostou, né? E aí, qual foi o convidado que vocês ficaram mais felizes, assim? Que vocês mais se surpreenderam? Que vocês mais se divertiram? Deixa a Isa começar que eu sei qual que é o dela. Ah, eu amei o episódio com a Roberto Caçara. Aí, ó. Sabia. A Isa chorou. Ai, gente, foi especial. Isso foi bem bonito. E eu gostei do papo, foi muito gostoso. Elas estavam muito felizes. Foi excelente. Eu acho que nessa vibe nostálgica, eu fico com o da Marina Persson, assim. Porque eu fiquei também muito nervoso de gravar com ela. Foi muito legal. Ela é uma pessoa muito incrível. Ela é muito formativa pra mim. Então eu também fiquei muito nervoso de gravar com ela. Ela foi muito fofa, assim. Eu vou contar uma história de bastidor aqui. A gente queria gravar com a Gaia Passarelli há muito tempo. Só que a gente não encaixava a pauta. Era pra, tipo assim... Eu acho que ela queria meio que se desatrelar de MTV e outras coisas do tipo. Então, assim, a gente tentou várias vezes gravar com ela. Não deu certo. Eu sentia que ela tinha uma desconfiança em relação a gente. Só que a partir do momento que a gente gravou pela primeira vez, ficou um clima, uma atmosfera tão gostosa. Tipo, uma sensação de que a gente partilhava das mesmas coisas. Então, agora, gravar com ela é sempre muito prazeroso. É sempre muito bom gravar com ela. Ela acrescenta demais. Ela tem uma dinâmica durante a gravação. É muito, muito boa, assim. Então eu acho que foi beleza. Tem umas pessoas que embarcam, assim. E eu acho que a Gaia foi uma delas, assim. Então eu acho que foi bem legal. O Thunderbird também é outro, que é muito bom de gravar. Nossa, o Thunder é demais. É muito divertido. O Thunder, eu quase me... Ai, minha turma, minha turma. O Thunder, eu quase me perdia. Porque às vezes eu ficava só ouvindo ele. Aí eu não queria participar. E tem umas pessoas que é assim. Eu lembro quando eu gravei com o Maurício Pereira. Foi assim. Ele ficou contando história. E aí tinha uma hora que eu tinha que lembrar... Essa nem quer falar. Que eu tava apresentando o programa e eu tinha que puxar e cortar ele. Porque ele tava contando história. Eu tava deixando assim. Vai. Putz, eu acho que eu... Pra sair desse mundinho MTV, eu acho que eu vou com o Ga Mendonça. O Ga Mendonça é um cara divertidíssimo de gravar. Inclusive, saudades, o Ga Mendonça. Vamos gravar. É sempre bom mesmo. Nossa, e a Bia Fiorotto, já que eu estou no mundinho... Ai, sim. A Bia Fiorotto é maravilhosa. Ah, essa Bia é sempre divertidíssima de gravar. A gente dá muita risada. No mundinho Pinayne aqui. Porra, Beatriz. Meu Deus. Eu gosto muito da Soraya também. Eu sempre dou risada com a Soraya. Ela tem no mesmo clima da gente. É que tem uns que são de casa. Tipo, Beatriz, Soraya, Rick. São sempre aqueles que estão aqui em casa. São os que participam sempre. Porque a gente sempre chama. Porque a gente sabe que eles estão prontos pra nos ajudar. Naquelas pautas que, assim... Precisamos de alguém. Eles vêm e topam e batem papo. Se divertem. Isso é muito legal sempre. Boa. Ai, tem uma pergunta ótima e polêmica aqui. O Romão Martins perguntou. Um artista, banda que você acha que seu companheiro de podcast superestima e um que subestima? Que subestima eu não sei. Mas que superestima Jeff Buckley? Já tô soltando aqui. Acho insuportável. Toda vez que vocês vêm com ele, assim... Ah, eu não gosto, amiga. Não embatei. Vou falar de Carly Rae, então. Só tem muito bom. É? Vamos lá. Só tem o emotion e o resto é bem marromeno. Tem o cu, tem o dedo de cake. Polemizando. Vai me atacar também se atacar, pô. Ah, eu vou atacar uns do Renan. O Renan às vezes vem com os artistas de gay. Que eu vai... Ai, vai tomar no cu. É umas coisas que são umas bombas. Que é aquele clássico... Parece que eu tô ouvindo o vídeo lá do... Do Paulo... Paulo Gustavo fazendo cantoras paulistanas lá do Mar... Ah, eu adoro essas coisas mesmo. Fazer o quê? Vou fingir que eu não gosto do meu público. Eu gosto deles mesmo. Eu não sei o que dizer nessa pergunta. Boazinha. Não, eu não sou boazinha. Se eu não gosto, eu só não gosto. É, a pessoa gosta, mas... Aí eu posso adiar. Tem umas coisas que o Leber gosta também, tipo a Hunter Gex. Eu odeio. Acho muito chato. Você gosta. Você já recomendou músicas deles. É louco. Uma música. Uma unidade. Não, mas eu gosto. Só que não é no nível, tipo, gostar, gostar. É verdade. Eu gosto de algumas coisas. Eu me senti velho. É, eu também. Eu senti que a idade bateu pra mim. Eu só ouvi e fiquei assim... Tudo de PC música, na real. Can't get it, can't get it. Can't get it, can't get it. Ai, não, amigo. I don't get it. Sophie, pelo amor de Deus, o disco da Sophie é maravilhoso. Putz, transcendental. Eu não consigo embarcar muito. Nossa, o da Sophie é maravilhoso. O da Sophie é muito bom. Pergunta do Romão Martínez aqui de novo. Ele falou, tem algum artista que vocês se forçaram a ouvir até começar a gostar de verdade? Ai, deve ter, mas quem que é? Não vou lembrar. É, provavelmente tem, mas eu não sei. Acho que quase todas essas coisas que são muito clássicas, assim, em algum momento, eu posso ter ouvido e não ter gostado tanto, ter tentado várias vezes. Ah, Minto, lembrei. O Yuko. Eu lembro que eu via muito programa na TV. Ah, sim. Nossa, o Yuko, eu acho que pode entrar nesse lugar. Eles falavam, ah, é muito Yankee Hotel. Yankee Hotel Foxtrot. E eu tentei ouvir esse disco várias vezes. Eu falava, tipo, gente, o que que tem aqui que eu não tô entendendo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não tava entendendo. Ai, eu lembro que depois eu fui ouvir o Sky Blue Sky, daí eu me apaixonei por eles. Boa, perfeito. E aí, eu acabei voltando depois no Yankee. Que eu entendi o que as pessoas viam lá. Mas foi uma banda que eu me forcei. E aí, quando eu gostei, eu me apaixonei pra sempre. Cara, eu lembro do Animal Collective. Tipo, eu não curtia. Ali na fase do próprio Meriwether Pós-Pavilion ali, eu não embarquei. E aí, eu me forcei a parar pra ouvir. E aí, assim, abriu minha cabeça, assim. E aí, eu fui atrás de tudo que eles tinham lançado. E comecei a gostar demais, assim. Gostar muito. Tanto que a ponto de achar bom o disco seguinte de 2011, que é uma bosta, assim. Eu não sei se conta como forçar exatamente, mas eu não gostava de Marisa. E aí, eu ouvi em algum momento, depois de muita insistência de vocês, mas foi quando surgiu um vinil na minha vida. E aí, eu ouvi, tipo, num domingo super legal e tal. E curti. Não foi forçado, mas demorou pra eu gostar da Senhora Marisa. Marisa. Ai, minha maravilhosa. Olha, tua animalma mandou outra ao vivo aqui. Qual a diva pop de cada um de vocês? Vale escolher apenas uma diva? Difícil. The Arc. Ela é pop na minha cabeça, então pronto. Mas é, não. Ela é a única que eu tenho essa relação mesmo de diva pop nesse sentido, tipo, gays, pop, chart, sabe? A única que eu tenho relação de saber tudo o que ela tá fazendo, acompanhar 500 páginas, saber onde ela tava na quinta-feira, o que ela fez, o que a filha dela fez. É a única que eu realmente tenho essa relação meio psicótica, meio problemática. Mas eu, então, fico com a Bjork. Ai, gente, eu tenho diva pop? Eu não tenho? Eu acho que eu queria, se for contar. Acho que conta, né? Conta, é a diva do Nick. Eu vou ficar com Beyoncé, gente. Beyoncé, pra mim, é tudo. Eu gosto demais, já tive festa de aniversário temática da Beyoncé bem… Você teve? Eu tive, fiz várias colagens na parede, assim, com as coisas, fotos dela. Eu acho que foi a primeira vez que eu gostei de uma diva pop, assim. Foi por causa dela, assim, depois que eu fui ouvir as outras coisas. Mas, putz, gosto demais de Beyoncé. Eu acho que o Azalea cumpriu esse papel pra mim, de me apresentar ao montinho pop. Eu lembro que, dezoito, ali, o Kleber ficou insistindo pra eu ouvir isso. E aí, quando eu ouvi, eu falei, caralho, isso aqui é maravilhoso. Mudou a minha vida. E aí que eu me abri pro resto de pops. Você vai ficar sem diva pop, Isadora? Nem uma madoninha. Ah, eu vou madona. Vou de madona, vou de madona. Pergunta do Manu Kila. Ele perguntou, qual foi o pior e o melhor programa do podcast, na opinião de cada um de vocês? Nix, e você que tem ódios de alguns aí? Acho que o melhor pra mim foi o do 150. O número de 150, que foi os 150 discos nacionais essenciais. Essenciais da música brasileira. Eu gosto muito desse programa, de verdade. Dá um puta trabalho fazer, mas foi maravilhoso. Foram meses pra gente montar a lista. Começou no começo do ano, a gente gravou lá por junho, se eu não me engano. E o pior... Ah, eu acho que eu vou do videogame. Não é ruim esse. Não, é que, puta, na minha cabeça podia ser tão melhor, assim. Era uma época que a gente ainda tava meio que aprendendo a fazer. Foi o nosso primeiro ano, se eu não me engano. Então a gente ainda tava meio que tateando como fazer e tal. E essa era uma pauta que podia não ser nerd, mas a gente acabou indo full nerd, assim. Aí, sei lá, ficou meio esquisito. Eu acho que ele poderia ser bem melhor. É um assunto que eu gosto, gostaria de voltar mais uma vez. Mas teria que, sei lá, ser meio diferente. Isadora. Ah, não sei, pior. Um que você não gostou de gravar. Ah, acho que é aquele de artista cancelado, aquelas coisas, sabe? Sim. Ah, eu gosto dessas coisas. Melhor. Deixa eu ver. Ai, gente, é que tem tanto episódio bom que a gente fez, né? Eu acho. Não sei vocês. Eu acho que tem muitos legais, assim, esses que a gente tem feito. Todos no último ano, a gente fez muitas coisas legais, assim. É, muito legal. Acho que o episódio da Gal ficou muito legal, assim. Ficou. E foi feito no laço, assim. Foi feito em, sei lá, dois, três dias. Acho que a gente fez coisas muito legais, assim. Eu ia falar isso. Eu acho que a fase mais… Eu gosto do Primavera. Ah, sim. Muito legal esse. Esse foi muito legal, porque foi muito legal tudo, assim. O Primavera é um dos mais ouvidos. Volta e meia, alguém compartilha no Twitter, falando, tipo, nossa, porque o Primavera em si foi um evento muito legal. Então, as pessoas vivem relembrando no Twitter. E vez ou outra, alguém posta esse, então… E não sai o line-up. Não, tô desesperando. Mas eu acho que toda essa fase recente, o episódio sobre as raízes negras da música eletrônica, eu acho que ficou bem legal. Nossa, esse é muito legal. O episódio das músicas mais ampliadas de todos os tempos ficou bem legal. Bem legal também. A importância das casas de show… Nossa, ficou muito bom. Ficou bem legal. Tipo, o Renan deu um baile, assim, pra correr atrás de todas essas pessoas ali que participaram. Então, acho que foi bem bom, assim. Do Jorge Ben também ficou muito legal. Ah, também ficou bom. Nossa, eu adorei o Jorge Ben. A gente conseguiu produzir coisas muito legais recentemente. Eu acho que isso também dá um ânimo, assim. Porque tem dias que a gente tá cansado e isso chega. E depois o episódio final fica tão legal que você fica assim, caralho, muito bom. É verdade. Até que a gente tem talento, às vezes. Mas o que eu menos gosto, já falei várias vezes, é o da música baiana. Eu achei que ficou… Foi pra uma direção que eu não queria que fosse. Foi pra um outro lado. E eu me senti muito péssimo, palteiro, nessa edição. Não gostei. Engraçado que esses tempos eu postei um vídeo no TikTok. Alguém comentou que esse era o episódio favorito. Que era o favorito, é. Pessoa maluca. É louca, louca. Ah, e tem um que me deu um estresse. Que foi quando… Uma vez que eu perdi o áudio, que eu tive que ficar até tarde regravando todas as minhas frases com o Nick. E a vez do episódio de como começar a ouvir música eletrônica, que a Isa simplesmente foi apagada porque deu problema no áudio dela. Ela foi apagada. Deletada. Tinha alguma pergunta nesse sentido que eu li mais cedo. Mas teve esse programa mesmo. Que a Isa gravou. Acho que foi logo no começo que a gente gravou. Tava gravando em casa, na pandemia. E aí simplesmente o som da Isa falhou, assim. Miseravelmente. Aí a gente teve que achar algum jeito na edição de tirar a Isa do programa. E ainda fazer algum sentido. Foi tipo… Eu e Kleber suamos nessa semana. Perdão. Nossa, o Nick fez uma primeira edição que era a Isa com uma voz, sei lá, de rata cibernética, tudo distorcida, bizarro. Não, mas a culpa não é sua, né, miga? Tipo, aconteceu. A gente tava se adaptando ao rolê, assim. Ah, e o Jefferson Cosenesco lembrou um aqui que foi babado. Que é o dia que eu estava completamente bêbado no final de ano. Nossa! Absurdo! Tem uma hora que fica o caos no final. Gente! E depois ele dormindo e a gravação com 30 horas. Tem barulho do meu ronco. Ficou horas. Todo mundo vindo na atenção se tinha rolado a gravação ou não tinha. Esse foi… Nossa, esse foi bem engraçado. Nossa, eu nunca mais bebi tanto na minha vida depois desse dia. Eu fiquei até com peso na consciência. Tanto que eu raramente bebo agora durante as gravações só pra evitar constrangimentos. Nossa! Não, e o engraçado desse programa, que se você for ouvir ele, tipo, o começo tá você ainda semi-bêbado. E aí, tipo, sei lá… Sim, era a segunda metade, viu? A segunda metade é, tipo, tudo regravado, você no dia seguinte, de ressaca, com peso na consciência, falando, ai meu Deus, deixa eu te falar aqui rapidinho. Esse programa foi muito bom. Pergunta aqui, ó, ao vivo, do Matheus Ernest. Gente, tem um artista que vocês acham que merecia mais repercussão? Tem um monte, porque eu acho que tem muita coisa ruim, que eu acho que faz cesso. Tem muita gente boa que eu sempre acho que merecia ser mais ouvida. E vai ser sempre assim, né? É, e tem umas coisas que eu até entendo, assim, que eu fico ok, não faz cesso, porque é esquisito, é estranho, é realmente fora de alguma curva. Mas tem umas pessoas que são muito pops, assim, que eu sempre acho que deveriam fazer sucesso, e aí elas não fazem, e aí eu fico triste. Mas existe muita gente. Ah, e tem uma coisa que eu acho que merecia menos repercussão, é que às vezes as gravadoras tentam emplacar, tipo, uns falsos artistas indies, sabe? Tem toda a estética indie. Nossa, horrível! E aí você vai ver, não é nada indie, é tipo um artista emplacado pela gravadora com uma sonoridade horrível, quando tem outras bandas que estão, tipo, no rolê há muito tempo e que nunca tiveram a mínima, tipo, mínimo suporte, sabe? Eu odeio, odeio demais, assim. O Angelo Brito perguntou aqui nos comentários um álbum que vocês colocariam na Cápsula do Tempo. Eu acho que eu colocaria qualquer um do Jorge Bem, pra que um dia as pessoas descobrissem de novo e ficassem tão alucinadas quanto a gente fica. Ai, gente, eu colocaria o primeiro do Apex Twin, o Selected Ambiente ali, porque é um disco... Vai dar um susto nela. Gente, é um disco que foi gravado entre 1985 e 1990 e você fala assim, meu Deus, isso aqui é ultra futurístico. As pessoas, tipo, no futuro eu não vou fazer esse tipo de música. O cara fazia com um sintetizador feito de madeira em casa, assim. Eu acho surreal que ele faz esse disco. Ah, eu acho que eu vou com o segundo do Daft Punk, porque, sei lá... Discovery. Discovery. As pessoas se perguntando, mas quem fez foi um robô ou foi... Foi inteligência artificial. O arroba Candioco perguntou qual é a pior característica da música brasileira pra vocês? Mas a pior característica da música brasileira... Acho que pra mim é falta de dinheiro, mas não é. Em si, é tipo, só o mercado que... É um problema de todos os países. Ah, eu tenho uma coisa que eu odeio, que é o formato voz e violão. Nossa Senhora. Eu acho insuportável, é uma coisa que, tipo... Roda. Roda muito. Eu sei que tem interesse de público muito grande. Eu acho detestado. Um barzinho com voz e violão. É uma coisa que enrola muito. Nos anos 2000, foi uma febre. Tinha até aquela série de DVDs, tipo, um barzinho... Um banquinho e um violão. Mas é uma coisa que perpetua. E vez ou outra, tem artista que embarca em turnê, que é só voz e violão, assim. E eu falo assim, vai tomar no cu. E assim, não é... Então, mas também é uma questão de dinheiro, eu acho também. Eu entendo. Por exemplo, o Tim Bernardes fez isso, só que ele faz de um jeito bonito. Porque ele, de fato, ele adapta o repertório dele pra funcionar dessa forma. Não é, tipo assim, vou fazer uma levadinha Legião Urbana ali e tá valendo, sabe? Tem uma galera que é muito vagabunda. E aí, eu fico pistola da cara, assim. Eu acho terrível, terrível. Uma das coisas que eu mais odeio de música brasileira é isso. Eu acho que o mais odeio é... São artistas que se levam muito a sério. E que eles querem ser muito inteligentes, e muito difíceis, e muito conceituais, e muito complexos. São os piores. E ficam assim, ai, não quero ser popular. E tipo assim, gata, não. Você não é assim. Sendo que tem umas coisas que não são populares. Mais uma vez, voltando aqui. Tem umas coisas que não são populares, só porque não são. Mas que o público estaria muito aberto. E as pessoas ficam criando uma empáfia. Uma coisa que é, tipo, pra se mostrar muito complexo. Muito cabeçudo, sem necessidade. Ai, gente. Meio complexo, né? Tipo... As roupas. Tipo, o que? Não sei, gente. Não sei. Ai, tem gente que se veste muito mal mesmo. É, tem gente que se veste mal. Mas ai, tem gente que se veste bem. Não sei. Meio relativo. Não consigo colocar num balaio, assim, tipo... Música brasileira. Ai... Ai, não sei, gente. Ó, tem uma aqui. Da Pseudo Dark. Durante esses cinco anos, qual foi o top três momentos mais marcantes musicalmente de cada um? Nos últimos cinco anos? Nos últimos cinco anos. É, o tempo que o podcast existe. Os três álbuns do Fontenis. É como ela é. E... Eu vou marcar... Ai, eu já sei. O comentário do Roberto de Souza aqui. Só um minuto. Tuísa, nossa, agora é a Pires. Ela tá, hoje ela tá. Ai, gente. Eu acho que eu vou pegar três discos de mulheres que saíram nessa época e que foram bem marcantes pra mim. O primeiro é o Azul Moderno, da Luísa Leã. Que se transformou num dos meus discos favoritos da vida. Eu lembro que foi uma coisa que mexeu muito emocionalmente comigo. Do mesmo ano, o primeiro disco da Duda Beatty. O Sinto Muito. Eu acho perfeito. Nossa, a gente embarcou demais. Eu embarquei demais esse disco. Toda vez que eu ouço, me dá uma nostalgia gostosa, né? Ele saiu logo depois que eu tinha terminado o namoro. Então, eu sinto um pouco... Nossa, eu lembro muito. Tipo, que me emocionava muito quando eu ouvia. Eu chorava bem gayzinha, assim. Todo carinho do mundo. Nossa, essa música é perfeita. E por último, a volta da Fiona Apple em 2020 ali. Nossa. No meio da pandemia, ela me lançou essa coisa que é fantástica. É um disco que é muito forte. Pra mim, tem várias músicas muito boas. Então, assim, esses três, assim, me emocionaram muito. Toda vez que eu ouço, me impacta muito. Top três momentos. Um... Mas acho que pode ser o que quiser, né? Não precisa ser só algo. Não, só um momento. É, não. Pode ser momentos, é. Show. Encontro com o músico dos Strokes, por exemplo. Ah, e meu Michel Ingrid com o Fabrício. Eu colocaria o Primavera Sound. Toda a experiência dos artistas que a gente viu. E dos encontros que a gente teve com todos os nossos ouvintes. Foi uma experiência incrível. Vou colocar Top Três Momentos. Todo aquele revival disco que teve durante a pandemia. Ai, foi delícia. Porque tipo, Tua Lipa. Jesse Ware. Roisin Murphy. A gente deu um pouco de vida no meio do caos que foi a pandemia. Então, acho que foi fantástico. E... Top Três Momentos. O show que a gente foi no Sesc Jazz não vale pra você? Não, não vou colocar esse momento. Eu acho que vou colocar o momento Maria Bethânia gravando Tim Bernardes. Eu acho que foi muito simbólico, assim, das coisas que eu gosto. E das coisas bonitas que eu acredito. E acho muito bonito ela interessada em coisas novas. E que eu também gosto. Então, acho muito bonito. Boa, arrasou. Eu vou com o El Monquerer, da Rosalia. Acho que foi o disco ali que me abriu pra ouvir música pop. Bom demais. Aí, acho que o segundo e terceiro discos do Black Mead. Que foi o que me fez voltar a ouvir rock esquisito. Porque eu tava meio... Ai, foi quando você tava... Entre a vida e a morte. É verdade. Quase morri ouvindo o Black Mead. Ai, por Deus. E aí, acho que o disco do Tom Michio, o segundo. Que me fez mergulhar nesse rolê de jazz inglês. Que ultimamente eu tenho falado pra caralho. Acho que eu já cansei vocês. Mas, foda-se. Não vale a trilogia? Deixa eu ver. Ah, pode ser então. Eu conheci o Fabrício Moretti. Que foi tudo. Foi muito... Ai, fechar ciclos, né? Conheci minhas irmãs gêmeas, né? Minhas trigêmeas. Das Heim. Foi bem também tudo, assim. Porque foi também um fechamento de ciclo de outras coisas. E conhecer Arthur Verokai e Hamilton Nascimento. Eu tô... Pô, brabo. ...sada. E é isso, gente. Encontros. É uma mulher de encontros. Encontros. Fechamos, meus amigos? Eu acho que fechamos. É bonito esse tempo. É, um fechamento bonito. Uma escolha boa. E é isso, gente. Então, muito obrigado por esses cinco anos aí. Por acompanhar o nosso trabalho. Por divulgar. Por compartilhar com os amigos. É sempre gostoso quando a gente vai nos festivais da vida. Encontra alguém que fala. Ah, eu vim porque vocês recomendaram. Eu gostei. Então, enche os nossos corações. As nossas almas. É muito gostoso. Obrigado. Eu sou muito grato. No último C6 Fest, eu falei que amava o Nick e o Renan Bêbado. Muito bom. Eu acho que eu não vou falar nada, não. Senão eu vou chorar. Ai, de novo. Toda vez ele chora. Ai, eu sempre choro. Eu fico feliz. Eu acho que, como eu falei... Ih, vai fazer eu chorar também? Tô cansada. É bonito o que a gente construiu. Eu acho que essas pessoas que a gente tem no nosso entorno. Todas essas pessoas que nos acompanham. Que nos encontram e que trocam com a gente. Assim, eu acho que essa relação que as pessoas criaram com a gente é muito bonita. Porque eu também já tive isso com outras pessoas. Que eu ouvia, que eu lia e que eu acompanhava. E eu acho muito bonito que a gente tenha conseguido criar isso também. Essa comunidade em torno do podcast. Fico muito feliz. E sempre me surpreendo com os números. Com o tempo. Com as coisas que a gente vai construindo. Porque é isso. A gente tá tão acostumado a ir trabalhando. A ir trabalhando. E de repente, a gente construiu um negócio grande. Assim, muito bonito. Comunidade GLS. Garotada Louca por Sons. É isso aí. Ai, ai. Ai, gente. Meu projeto que mais vingou, hein. Hã? É esse aqui. Nem o sapateado irlandês durou tanto tempo. Um, dois, dois, três, dois, quatro. Exato. Durou menos tempo. Minha carreira de bailarina. Ah, gente. O que eu ia fazer aqui? É pra agradecer, né? Vou agradecer todo mundo que ouve. Desculpa aí as bobeiras que eu falo. Que eu esqueço de verdade que tem gente que tá ouvindo. É... Mandar um beijo pro meu irmão que tá sempre ouvindo a gente aqui. Pra mim, ele é um... Ele é um... Como se fosse um componentezinho aqui junto com a gente. Ah, as pessoas tão mandando mensagens bonitas aqui. É, eu não vou ler não, porque eu tô desgraçada de cansada. Muita coisa boa acontecendo. Graças a Deus, agora uma maré de coisas legais. Não vou chorar. Nossa, amiga. Lembra que... Pensa um ano atrás como que tava a sua vida aí, como que tá hoje. Não. Não vou falar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa. Qualquer coisa. E eu, meus cristalzinhos aqui... Ah, Renan, vai chorar. Você tá chorando, aí você vai chorar. Então, aí você vai chorar, eu vou chorar. Ai, que bom, porque é sempre assim. Um começa e o outro puxa. Meu, que raiva. Eu e a Isa sempre choramos. Eu vou fazer o top 3 momentos que a gente chorou. Tá bom, gente. É isso, é isso. Obrigada, gente. E obrigada, Aline, pela indicação sempre. Sempre gosto de agradecer, Aline. É muito louco pra mim pensar que, sei lá, são 5 anos já fazendo isso. Tipo, é muito tempo e... E que no fim eu encontrei amigos ótimos aqui, sabe? Tipo, eu quero levar pra vida toda. Então, é... É muito louco pensar que... Amigo é coisa. Assim, guarda. Lá no comecinho, a gente lutando pra fazer tudo. E hoje em dia a gente tá com uma estrutura legal de fazer coisas. A gente tem todos os marinhos que apoiam a gente. Tipo, enfim, eu quero agradecer pra caralho, porque... Sem vocês isso não rolaria. E vocês, meus amigos de podcast, que... Enfim, vocês me dão forças para continuar. Meus amigos e irmãos de podcast. Porque esse ano tá difícil. Ai, ai... É, vamos... Vamos dizer que... Não é só tristeza, não é choro não. Então é cachaça também. Essa semana, na sexta-feira de ato, quem está ouvindo. E vem para o Mita São Paulo. A gente vai fazer uma festa de esquenta no Zig Duplex, no centro da cidade. Os ingressos já estão às vendas, vai ter o link aqui embaixo. E a gente espera todos vocês lá. A gente vai tocar Lana Deu Rei para as Sofridas, Florence para as Bruxinhas. Vai ter tudo de bom, encontros e momentos. E a gente vai levar as camisetas. Algumas camisetas, as unidades. Então os primeiros madrinhos que vierem conversar com a gente e falar Oi, eu sou o apoiador. Leva uma camiseta. Pode ser? Vai ser tipo o supermercado do Gugu. Assim, corre, você tem um minuto para pegar uma camiseta. Vai ser isso. Mas, ó, se chegar... Eu vou certificar na hora o carnê de mercadorias do baú para ver se está com as prestações tudo quitadas. Senão eu não ganho a camiseta, não. É isso, gente. É isso. Então, eu sou o arroba Kleber Fá aqui no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Venha dançar, venha se divertir. Eu sou o arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora Underline no Twitter. Um beijo. Eu sou o Anderline Renaguerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês me leem por aí, no ScreenL, MonkeyBuzz e outros locais. E é isto. Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você lê meus textos lá no MonkeyBuzz. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Pode ser essa mesmo que você está ouvindo aí, é muito gostoso. Nossa, comentário da Laura Machado. Conheço o Kleber desde os meus 12 anos. Meu Deus, porque baixava álbum na finada locadora dele, quando ele postou o primeiro EP do VFSM no Twitter. Eu cheguei a ouvir, mas por algum motivo parei ali mesmo, apesar de ter gostado. Gente, Laura Machado, um ano depois voltei porque tinha vários episódios e meio. Olha só, momentos históricos aqui. E se puder, faça como a Laura Machado. Apoie o nosso podcast, venha aqui conversar com a gente, trocar uma mensagem, um momento de carinho sempre gostoso. No alpadrim.com.br barra podcast VFSM. Cinco reaisinhos, a gente nem perde muito, é só o suficiente para a gente se manter ali. Mas se você for multibilionário e quiser doar, sei lá, um carro todo mês para a gente, a gente também aceita. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau. E que venha mais cinco anos. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. E que venha mais cinco anos.